Eu que separei essa frase do Lama, é uma reflexão tão grande sobre o poder. É a questão do poder, né? Exatamente essa questão da gente, como é que nós desenvolvemos o poder. A gente fica pensando que o poder é algo que está fora da gente, né? Então, o poder é algo que está dentro da gente, né? Quando a gente está falando de cura, a gente está falando de uma ação de poder. Onde eu tenho poder sobre minhas feridas. Onde eu vou olhar para o mundo. Então, a grande questão está no poder, né? E o que é que acontece? Quando nós vivemos num mundo de confusão, ou seja, quando nós não acessamos o nosso poder, nós estamos desorientados porque a gente, de repente, está buscando, né? A gente está buscando cabelo em casca de obra. A gente está olhando para o mundo fora. A gente está olhando para o sofrimento. É natural, né? Essa questão. Mas a grande questão é que tem forma de você olhar para o mundo, onde você precisa ver de que forma você pode melhorar o mundo. E melhorar o mundo, né? Significa você se transformar em uma pessoa melhor. Porque, assim, não tem como você adotar as dores do mundo para você. Você vai ficar sofrendo cada vez mais. Então, a pessoa que está doente, né? Se você, para se solidarizar com ela, vai ficar doente também. Então, qual é a chance do mundo melhorar se você é uma pessoa que fica entrando num processo de solidariedade com o doente? Ficando doente também para poder ser bonzinho ali, para poder dizer que você se preocupa com os outros, né? É assim. O mundo está doente. E aí, você vai ficar doente também? Porque se você ficar doente também, você não vai ajudar o mundo a melhorar. Então, a única chance que nós temos de melhorar o mundo é a gente buscando um processo de autocura. E autocura significa melhorar a sua compreensão do mundo, né? É você expandir, é levar a sua percepção para que você possa olhar para o mundo, não como um refém do mundo, né? É a neutralidade. Por isso que a neutralidade é uma frequência muito alta. Não como um refém do mundo, mas como uma pessoa que melhora o mundo a partir da sua transformação, né? Então, a cura nada mais é do que a gente sair dos processos de confusão dentro de nós. Porque quanto mais confusão nós temos dentro de nós, mais o mundo nos impacta, nos aperreia. Entendeu? Então, o Lama Sante diz o seguinte. A ação de poder não é poder sobre o outro. Não é poder sobre o outro. É poder sobre a nossa confusão. Quando o outro se manifesta mal, ele aciona a nossa confusão. Se eu tenho poder sobre a minha confusão, eu consigo manter-se no estado de neutralidade, não ficar oscilando. Entendeu? Ou seja, eu não me identifico com a ação negativa do outro. Eu consigo me manter num estado de... Qual é o estado melhor para eu ajudar a humanidade? Qual é o melhor estado para eu contribuir com as pessoas? É entrar na confusão, na revolta, no ódio? É sair dando tiro nas pessoas, matando as pessoas, é revoltado da vida? Isso ajuda, né? Eu fico pensando no sofrimento dessas pessoas que estão aí armadas e achando que vão resolver os seus problemas, matando as pessoas. É muito sofrimento que essas pessoas estão criando para outras pessoas. Imagina essas famílias como estão sofrendo e como essas pessoas depois estão estragando a sua vida. Entendeu? Assim, a gente está precisando de pessoas bem amadas e não pessoas armadas, né? Você precisa entender isso. Porque essa disponibilidade para a guerra é que faz você viver com o mundo em confusão. Fica tão suscetível à confusão do mundo. Então, assim, não tem como você não ser suscetível à confusão do mundo se você está confuso, né? Se você está buscando um caminho que fatalmente vai levar você ao sofrimento, entendeu? Então, você está buscando o sofrimento e está querendo a paz. Mas essa paz vai vir de onde se você não consegue manipular a paz dentro de você, né? O poder mais importante para nós é sobre a nossa própria confusão. É exatamente isso que fecha o Lama Santo. O maior poder que você tem é o poder sobre a sua própria confusão. Porque se você não tiver poder sobre a sua própria confusão, você vai entrar, vai ser essa pessoa lamoriosa, revoltada, querendo resolver as coisas através da violência, das armas, entendeu? É exatamente isso. Essas pessoas que estão mobilizando essa energia, elas não têm nenhuma inteligência espiritual. Porque elas estão exatamente estimulando um processo de muito sofrimento. E aí isso termina reverberando. Então, a sociedade está desorientada porque ela está buscando a saída dentro da confusão. Ela não está buscando saída dentro de um ambiente de paz. E aí